Música A Aviação Cipal hoje está em Conceição do Ibite Poca. Para chegar aqui é muito fácil. Pegue a BR-040, sentido Rio de Janeiro. Em Juiz de Fora, vire para Caxambu. Passe em Lima Duarte, dentro da cidade. E depois são mais 27 quilômetros de terra até aqui. Onde vamos mostrar a Igreja Matriz, uma das mais antigas de Minas. A história do lugarejo, também que remonta ao ciclo do ouro. Nós vamos contar também tudo sobre a mineração, os hotéis e o crescimento do turismo por aqui. Você sabe, viajar por Minas e mostrar todos os detalhes com muito carinho é com a gente da Aviação Cipal. Eu vou no cipó das seis e meia, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, via, a São Cipó, levo muita paz e alegria. Nós vamos começar o programa aqui em Conceição do Ibite Poca, falando de negócios, do turismo, com o Marcos Marquinhos. Que é um dos líderes aqui nesse setor. Tudo bom, Marcos? Tudo bem. Prazer, Toledo. Prazer é nosso. Você é presidente da Rede Ibite Poca. Conta isso pra gente. Então, a Rede Ibite Poca foi um presente pra nossa região. É uma central de negócios do SEBRAE, do qual hoje a gente tem muito orgulho de estar na presidência. E que veio pra ajudar a fomentar os negócios dos pequenos. Organizar. Isso, padronizar, trazer um padrão de atendimento qualificado, bacana, aí pros nossos turistas, que cada vez mais tem aumentado o nível de exigência. Então, a gente tem se preparado pra isso. A concorrência também é muito grande, em outras regiões. Então, o empresário daqui tem que estar cada vez mais antenado, atendendo bem, pra não perder esse espaço que já conseguiu. Exatamente. E Ibite Poca sempre contou com o marketing esportivo devido às nossas belezas naturais. Esse parque, né? Estadual de Ibite Poca, é um presente que nós temos aqui na Serra. E os outros destinos têm se preparado cada vez mais, se organizado ainda mais. E nós acreditamos numa coisa, Toledo, muito importante, que é a união, a cooperação, o associativismo. Esse projeto faz exclusivamente disso, né? Porque nós sabemos que sozinhos nós somos só mais um. E nós temos que dar as mãos, somarmos esforço pra poder atender melhor, né? Pra poder organizar os nossos negócios. Com isso, a gente tem se preparado cada vez mais e o Sebrae tem sido, assim, crucial nessa mudança toda que nós temos passado aqui na Serra. É muito interessante isso. A gente anda aqui no distrito e vê que tem muitos hotéis, pousadas, campos, restaurantes. Você tem ideia desse volume de negócios hoje que tem aqui? Quantos empreendimentos? Nós temos sim. Agora, de cabeça, eu não vou saber te precisar, mas nós temos um negócio bastante numeroso. Principalmente dos últimos cinco anos pra cá, os empreendedores cresceram, né? Os seus olhos, né? De empreendedores pra nossa região e com isso nós crescemos bastante. Hoje nós somos mais de 50 pousadas, né? Entre hotéis e pousadas. Nós temos negócios variados. Hoje nós atendemos todo o trade do turismo. Nós temos o trade completo, desde translados, guias, passeios no entorno. Hoje a frota de Land Rover são oito veículos atuantes. Hoje na Serra fazemos passeios do entorno. Nós temos hoje uma estrutura bacana e organizada pra poder atender. É claro que sempre há muito o que melhorar, o que crescer ainda. Nós ainda estamos gatinhando, mas já engatinhando a longos passos, assim, já preparando. Você mesmo tem uma pousada, um camping e um receptivo. Isso. Fazemos os passeios de Land Rover no entorno aí também, né? E hoje o Bitpock é tão completo. Nós temos pra atender todos os gostos, todos os bolsos, né? Agora eu quero te perguntar outra coisa. Qual o público predominante aqui? De onde vem a maioria dos turistas hoje em Bitpock? Então, a gente percebe que de uns anos pra cá, o nosso maior frequentador sempre foi o Juiz Florano. A gente tinha a mania de sair pelo Arraial nos dias de 19 e meia, tô olhando a placa dos carros. Aliás, eu tenho, ainda até hoje, tenho essa mania. E aí, de repente, o Carioca invadiu. O Carioca vim muito. O nosso maior público frequentador hoje é o Carioca. Eu encontrei muito isso aqui. É, mas de pouco tempo pra cá, o Paulista descobriu. Então, ele tem vindo muito. E a gente tem percebido um povo diferente de bem pouco tempo pra cá, que é o Belo Horizontino, que é o pessoal da capital, que não vinha muito aí pra aí, Bitpocka. Tem tido um acesso melhor, depois que melhorou o acesso da estrada, entre Conceição de Bitpocka, passando por Santa Rita de Bitpocka. Aí já sai lá em Barbacena. Corta caminho. Corta caminho, diminuiu o acesso aí, a distância. E com isso, o Belo Horizontino tem vindo bastante. Então, eu quero combinar com você o seguinte, a aviação suporta é uma audiência altíssima na Grande BH. Eu sei. Eu sei que aqui tem paulistas, cariocas, são sempre bem-vindos, mas eu quero aumentar demais a quantidade de mineiros, principalmente da Grande BH aqui. Combinado? Combinado. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque eu sei da audiência do seu programa lá e os Belo Horizontinos estão convidados, viu? Nós recebemos todo mundo de braço aberto, mas principalmente vocês que são aí da nossa capital. Obrigado. Tá jóia. E pelo preparo deles, você vê que o turismo aqui tem crescido e com qualidade. Marquiora, muito obrigado. Obrigado a você. Vamos acabar de curtir esse pôr do sol aí e ainda tem muito programa hoje pela frente, muita coisa legal dessa parte aqui maravilhosa de Minas Gerais. É um prazer, o núcleo do cavalo Mangalaga Machador da Grande BH está recebendo aqui o ex-presidente Marcos. Foi o maior prazer, tá, Marcos? Obrigado, Zé. Na Quarta Especializada de Itaúna. É uma honra ter ele aqui com a gente. Obrigado aí, é uma grande honra estar aqui com vocês no Parque de Exposição de Itaúna, né? Vim aqui pra visitar os amigos, encontrar com os amigos, ver as tropas extraordinárias que estão aqui no parque. E estamos aqui pra gente bater pra gente bater com os amigos e voltar aqui no tempo. A raça deu um salto muito grande nos últimos dez anos, né? Realmente o primeiro passo era a credibilidade da associação, em termos da regulamentação, dos julgamentos, dos critérios de julgamento. A transferência de imbrião também ajudou muito na evolução da genética, né? E hoje facilitou o acesso a todos os criadores para uma genética de primeira, né? Então, espalhou a marcha, espalhou a caracterização racial de uma forma muito acessível a maioria dos criadores do Brasil inteiro. E a marcha picada também teve um salto enorme nos últimos sete anos, né? Então, hoje a marcha picada, você vê, ela representa hoje, numa nacional do Maga Larga Marchadora, em torno de 25% dos animais presentes, que antigamente era quase zero. Então, a raça está sempre sendo o entusiasmo dos criadores e pela raça é muito grande, né? A mídia da nossa raça está a nível nacional, é o único cavalo, uma raça hoje é considerada de criatura e presidencial, é uma raça nacional, né? Essa aqui é a única raça que tem esse título a nível do Brasil. Então, acho que a raça está num momento extraordinário, a crise está batendo nas portas aí, mas o cavalo ainda entusiasma as pessoas, é uma paixão, e o paixão não tem preço, não tem restrição de nenhuma em termos de crise, essas coisas todas. Então, é isso aí que faz a coisa acontecer, os movimentos, os amigos, né? E a raça está num momento extraordinário, graças a Deus. E agora nós vamos contar a história de Ibitipoca, no lugar onde tudo começou, aqui, na fazenda do Tanque, com um dos herdeiros, o Waltenberg. Tudo bom? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Só para vocês terem a ideia da dimensão da fazenda, todo o Parque Estadual do Ibitipoca, com quase 1.500 hectares, ficava dentro da fazenda? Ficava dentro da fazenda. A fazenda do Tanque é todo esse contexto, do arraial de Ibitipoca até o parque, mais o parque. Nessa época, o parque pertencia à fazenda do Tanque. Ele foi dado por uma herdeira, na época, na fazenda do Tanque, para a igreja católica complementar renda para os pobres de Ibitipoca, depois do ciclo do ouro. E, naquela época, o clero, a paróquia, no caso, a arquidiocese, que comandava salvo e engano, não sei se era Mariana ainda ou juiz de fora, mas era Mariana na época, com certeza, deixou de recolher os impostos. E aí, as terras passaram a ser terras devolutas e o Estado possuiu essas terras, que é o parque hoje. E sobrou esse contexto que nós estamos aqui, que grande parte foi vendida, a outra ainda estamos conosco, que somos os herdeiros daquela época. E você tem também o paiol aqui, Antiguista? É, o paiol é um paiol também da época da fazenda do Tanque, a gente restaurou ele na maneira que podia, precariamente também, como pôde, né? Mas ele está aí para mostrar a par da história. Aquelas madeiras ali têm mais de 100 anos. Com certeza, tem madeira ali com mais de 200 anos. É muito legal, gente. É parte da história de Minas. Aqui, né, no que tem ainda da fazenda do Tanque, que não é a sede principal. É, a fazenda do Tanque, a sede, era um pouco recuada daqui, na época. Inclusive, ela hospedou o Santiler em 1822, naquela viagem que ele faz do Rio a São Paulo e Minas Gerais. Ele se hospedou na fazenda do Tanque e se deslumbrou com essa região nossa aqui, que a região realmente é encantadora. E o Valtemberg com a família ainda preservam muitas tradições. É a sua tia que estava ali hoje arrumando um chubazinho? Sim, só resta ela agora do pessoal mais velho da família, que morreu mamãe, morreu madrinha, morreu meu outro, meu tio. Já perdi dois irmãos, mas já estamos aí garantindo. Firmes na tradição. Firmes na tradição. Valtemberg, muito obrigado pela entrevista, pelo cafezinho que eu já tomei lá. E continue assim, com essa determinação e força. Muito obrigado e volto sempre. Tá ótimo. Eu vou chegar. Uma boa noite. Você também. Pode fechar aqui. Você é Minas Gerais, gente. E uma das dicas de hospedagem da aviação se pode hoje é o Hotel Fazenda Igarapés. Há pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza, as crianças têm muita diversão e os quartos são muito agradáveis, todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então anote aí na sua agenda. A próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda Igarapés, pertinho de BH, pertinho de você. Tchau.